Gente, tô com medo de ser, tia. Ai, que gostoso! Água fresquinha! Claro que é sob supervisão da tia, né? Né, seu moço? Sem mexer nas coisas, né, querido? Hein, meu lindo? Vai beber mais água? Hein? Nem pensar em fazer, nem pensar em fazer arte. Não, 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 não. Vamos sair daqui.